Olha, a Secretaria de Segurança Pública do Piauí está realizando mais uma fase da operação Rastreados na cidade de Água Branca. Ao vivo, vamos falar com o repórter Marco Genilson, que tem mais informações aí na tela do Pancadão. Marco Genilson, por favor, tá com você. Tá aí com o delegado, né? Boa tarde. Boa tarde, Beto Rego. Boa tarde a todos que nos acompanham no Balanço Geral Meio Dia. Beto, estamos direto de Água Branca, só para localizar a gente, na operação Rastreados, a quinta operação aqui em conjunto da Polícia Civil com as Forças Estaduais. Direto de Água Branca, já temos oito motos até o momento apreendida aqui pela Superintendência de Operações Integradas. Vamos agora falar com o delegado Matheus Zanatta, que tem mais detalhes sobre esta operação que está acontecendo neste momento aqui em Água Branca, na cidade do Médio Parnaíba. Delegado, até o momento, quantas motocicletas já foram apreendidas? Quais os procedimentos que já estão sendo tomados? Boa tarde, Beto e todas as pessoas que estão nos assistindo. Dando continuidade à política pública de enfrentamento ao roubo e furto de veículos. Hoje nós deflagramos a quinta fase da operação Rastreados, onde essa quinta fase tem vários viés, desde blitz, equipes volante, cumprimento de mandados em 13 lojas físicas aqui da cidade. E também estamos fazendo a parte educativa, com a distribuição de folders, informando à população que eles não devem comprar veículos ou peças com procedência duvidosa, sob pena de responder pelo crime de receptação. Então, uma operação integrada e até o momento nós temos mais de 10 veículos já apreendidos. Todos eles com algum tipo de restrição criminal. Esses veículos ou são roubados, ou furtados, ou clonados, ou adulterados. Delegado, quais os procedimentos a partir de agora de pessoas que adquiriram de forma ilícita esses veículos? Quais os procedimentos que a Polícia Civil agora vai autuar esse pessoal? Essas pessoas que estavam na posse desses veículos estão sendo conduzidas aqui para o nosso cartório, que nós fizemos no ginásio, para responder pelo crime de receptação culposa. Os lojistas que foram encontrados e estavam na posse de veículos com restrição, também estão sendo conduzidos para cá, para serem autuados pelo crime de receptação qualificada. Essas motocicletas, elas já estão sendo laudadas e hoje mesmo vamos começar a restituição dos verdadeiros donos. Parabéns ao delegado Matheus Zanatta, da Superintendência de Operações Integradas, que está mais uma vez aí a quinta operação já tirando de circulação transportes, veículos roubados ou furtados aqui na nossa região, no Médio Parnaíba. Obrigado e eu peço à população piauense que não adquira veículo ou peça com procedência duvidosa, sob pena de você responder por crime, estar alimentando furto e roubo de veículos e até mesmo a prática de outros crimes mais graves, como por exemplo o latrocínio. Volto com você, Beto. Valeu, 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 Genilson, muito obrigado aí, muito obrigado ao delegado Matheus Zanatta participando aqui ao vivo do nosso programa, trabalho grande, trabalho aí para poder manter a paz e a ordem, né? Para acabar com essa safadeza aí. Parabéns aí, delegado Matheus Zanatta, Secretaria de Segurança, Chico Lucas. Esse é o...